Salve, salve, torcedor colorado! Salve, meus parceiros! É a Vovô Diba chegando com mais um videozinho para dar algumas notícias desagradáveis, mas sem preocupações. Ou seja, não precisamos nos preocupar com essas notícias, mas elas são desagradáveis. Por exemplo, Enervalência. A gente tem criticado o Enervalência por perder muitos gols, mas gente, só perde gols quem cria chance. Quem cria chances e vale as chances, faz gols. Então se o Ener criou nove chances e fez um gol, poderia ter feito mais. Mas também teve lances ali que foi culpa do próprio gramado, né? Além, claro, da ineficiência na pontaria. Mas cria chances. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte. Com essas críticas, começaram a surgir propostas de clubes grandes aqui do Brasil por Enervalência. Todos sabem que o Inter está trazendo o Borré e já tem Alário para a função. Ou seja, o Inter está bem servido centroavante. Alário e Borré. Mas, pensando nisso, alguns clubes estão sondando o empresário do Enervalência. Já conto mais. Primeiro, deixa aí o seu likezinho, né? Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Se possível, seja mesmo. Ok? Vovô agradece. Vovô está precisando. Nós estamos com 3.500 seguidores aí, né? Inscritos. A quem começou há pouco tempo, eu já acho que está indo bem, está legal. Sinal que muita gente está gostando dos vídeos do Vovô. Mas eu gostaria de chegar um pouquinho mais longe, né? Chegando aí até a metade do ano, aos 10 mil, eu estou felicíssimo. Mas vamos lá. Bom, gente, é isso aí. Enervalência está recebendo propostas. Provavelmente tenha recebido propostas, né? Do Bahia, do Palmeiras, do Corinthians e alguns outros clubes. Vamos cuidar o que a gente faz com a nossa joia valiosa, gente. Vamos pegar leve. É início de temporada. Foi a recém o sexto jogo de início de temporada. Você sabe que esses jogadores, tipo Enervalência, precisa de muita explosão, muita força física, né? Para poder fazer o que ele já começou a fazer contra o Santa Cruz. Ele criou nove chances de gol. Fez um. Beleza. Garantiu 2x0. Poderia ter feito mais? Sim, poderia. Mas é um jogador de explosão. É um jogador de potência. É um jogador que precisa estar em plena forma. E ele já está chegando a essa forma. Então, pessoal, vamos pegar leve, né? Vamos pegar leve. E em relação a essas propostas que o Enervalência tem recebido, o staff conversou com ele sobre a possibilidade dele querer se transferir, já que vem o Borré, tem o Alário, né? O Enervalência foi enfático. O problema dele, ou seja, o interesse dele agora, nesse momento, não é dinheiro. Até porque ele está muito bem remunerado no Inter. O interesse dele agora é cumprir o seu contrato de três anos. Ele nem quer ouvir proposta nenhuma. Já pediu para o staff nem trazer propostas porque não é o interesse dele. Ele vai cumprir os três anos e o objetivo do Valência é títulos. E já nesta temporada. Ok? Essa foi a resposta do Valência para o seu staff. Não estou preocupado com propostas. Não tenho nenhum interesse de momento. O que me interessa é cumprir meu contrato de três anos aqui no Inter, no qual eu fui muito bem recebido. Estou muito feliz aqui. Minha família está muito feliz. E eu quero dar títulos a essa torcida que muito bem me recebeu. Ok? Então vamos ficar tranquilos, gente. Só não vamos começar a pegar no pé, começar a criticar, que daqui a pouco o cara também se indispõe e vai terminar aceitando propostas de outros clubes. Né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pegar a Lé. Beleza? Um abração a todos. Deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Um videozinho é curto, só para alertar vocês sobre a Nervalência. Tchau. Fui.